Depois da categoria Beleza, a gente precisa falar da categoria que mais vende, mais vendeu ao longo dos últimos 5, 6 anos. Ele, apesar de ser jovem, está nessa área e é um dos estudiosos, troca conhecimento, seja fazendo novas perguntas, seja propondo uma forma diferente de avançar, de se repensar, se reinventa como profissional, aprende com os mais velhos, como diria, que já estão nisso, escuta, isso é difícil de achar no mercado, às vezes, mas escuta, pensa, digere, volta e compartilha no mercado sem economizar. É uma pessoa, um ser humano fantástico, participa ativamente das redes sociais, no LinkedIn, no próprio Instagram, nos grupos onde faz parte, vale a pena. E é um profissional que hoje vem aqui falar, o Minitene, o que mudou ao longo das últimas semanas? Eu quero convidar o Christopher, aquela pessoa que tem mais consoante no nome que eu conheço, é o Christopher, mas é mais conhecido como o mago do e-commerce, é o gerente de e-commerce da reserva. Cris, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Que prazer te receber. Que bom estar com você em home office, mas estando com você. Olha, essa é a primeira vez nesses anos todos, viu, Cris? Olha, prazer te receber aqui no Hub, do Hub para o Brasil. Pronto, a fala é sua, querido. Imagina, obrigado, Vivi, obrigado, Baeta, todo o e-commerce Brasil pela disponibilidade. De a gente ensinar um pouquinho que a gente sabe, ainda mais nesse momento, Vivi, que se tem muitas perguntas, aonde a maioria das pessoas não tem que ser resposta, tá? Esse é o momento que tá todo mundo aprendendo junto, principalmente quando a gente fala num momento de e-commerce, num momento do varejo, num momento de indústria, onde se para tudo. Eu sempre brinco, num momento onde as guerras paravam pras Olimpíadas acontecer, nesse momento, até as Olimpíadas pararam. Então, é pra gente ver, realmente, o quanto isso é grave. Bom, vamos falar no que interessa, vamos trazer conteúdo, vamos mostrar um pouquinho o que a gente faz e contribuir um pouco com o mercado pra ver se, realmente, o que a gente faz, possa fazer e valer muito pros outros, tá? Então, gente, a Vivi já me apresentou e eu quero trazer aqui pra vocês a importância do relacionamento e a experiência com o consumidor. O quanto isso, no final das contas, é significativo pra marca, pra venda, enfim. Então, a gente vai trazer alguns insights ao longo desses 15, 20 minutos, tá? Bom, gente, quem conhece o Rony, nosso senhor, ele fala que se o conselho é bom, o exemplo arrasta. E o que a gente vai trazer aqui é mais do que conselhos, o que a gente vai trazer aqui é exemplos do que a gente está fazendo, tá bom? Então, a gente tem como propósito aqui na reserva uma causa que é o quê? Cuidar e emocionar, surpreender as pessoas todos os dias. Todos os dias esse é o nosso foco, é colocar as pessoas no centro. Quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala do ser humano, nós não estamos falando só dos nossos clientes. Nós estamos falando também das pessoas que estão trabalhando conosco, dos nossos fornecedores, de alguma causa social, enfim, todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, nesse caso, as pessoas, as primeiras pessoas com que a gente tem que cuidar são as pessoas aqui de dentro. As pessoas que, literalmente, vestem a camisa antes de a gente vender, né? E como que a gente faz isso, Vivi? A gente faz isso contribuindo, realizando sonhos, prêmios, licença de paternidade, maior do que estipulado por lei. A gente faz contratação de terceira idade. E tudo isso é para que as pessoas que estão na reserva e que vestem reserva se sintam realmente no topo dessa pirâmide, no pedestal de tudo isso. E além das pessoas de dentro, nós temos aí sim os consumidores, que a gente quer tratar com o maior carinho, que é o nosso maior bem. É o que a gente acredita que é o que vai fazer a empresa se perpetuar, crescer, se manter, e a gente poder reinvestir. E a gente faz isso com experiências dentro do ponto físico. Quando a gente fala que existe ponto de vendas, na reserva a gente fala que a gente tem ponto de encontro, porque se nem todo mundo sabe, nem todo mundo visitou, em todas as lojas reserva, você pode ir na reserva apenas para tomar café ou cerveja, de forma gratuita. E esse vínculo com os nossos consumidores fazem com que eles vão até a loja simplesmente para conversar, não para comprar, por isso que a gente chama de ponto de encontro. O que a maioria das pessoas falam de campanhas de marketing, a gente fala que é diálogo. Toda campanha de marketing, no final, tem que levar uma mensagem, uma mensagem positiva, uma mensagem que é... Então, todas as campanhas de marketing, no final, são diálogos. E a gente é totalmente transparente. Transparente com o quanto a gente compra, quanto é o lucro que a gente tem, por que a gente está cobrando disso do consumidor, e isso vai por e-mail e vai em todo cupom fiscal que a gente emite para o consumidor. Então, a gente tem... Eu queria nivelar isso falando o cuidado que a gente tem com as pessoas. Bom, e qual é o desafio de tudo isso, Vivi? O que você falou? Eu já fiz algumas experiências no Minichannel, mas o Minichannel ainda não está maduro o suficiente para dizer que isso é uma receita de bolo, porque não é. Sistematicamente falando, pelas legislações, pelos trâmites fiscais, tributários, e o desafio que a gente tem hoje é como que a gente leva a mesma experiência da loja física para o online. O que a gente pode transformar no online para que a pessoa se sinta acolhida, para que a pessoa tenha a experiência reserva física. Sendo esse o desafio, a gente diz que... Como nós vamos fazer isso? Essa é a discussão de todos os dias. E antes da gente pensar o como a gente faz, a gente tem que entender quem faz. Eu sou um mero porta-voz aqui de uma equipe gigante que tem e que trabalha e que está trabalhando nesse momento. E tem na área de CRM que cuidam de réguas de relacionamento com todos os pontos de contato do consumidor. Fica pensando sempre como atuar, em que ponto atuar, e qual o momento certo de falar para o consumidor. Nós temos toda uma equipe, uma área de marketing digital que cuida de tanto do tom de voz online quanto de como vai ser exibido um remarketing, um retargeting. Enfim, tem todo um time comercial junto pensando em produto, o melhor produto, o que expor. O time de marketplace cuidando disso também. Enfim, tem uma série, uma série de itens aí que está dentro desse time de marketing digital. Existe outro time, que é a voz de marca. A voz de marca é quem está cuidando da nossa comunicação e do nosso diálogo. É como a gente vai se posicionar, como a gente vai falar, que cuidado e tatos nós vamos ter como marca. Nós temos um time de produtos digitais, o meu amigo Beruti. Produtos digitais é quem vai fornecer as soluções e entregar os projetos que a área de negócio inventa. São eles que põem a mão na massa quando a gente precisa criar alguma funcionalidade nova. E a gente tem o nosso SAC, que é o suporte com amor ao cliente. Que a gente diz que quando o cliente precisa da marca, é o SAC que está na linha de frente. É quem vai ajudar. Quando a gente fala que é suporte com amor ao cliente, também é suporte com amor ao colaborador. o SAC ajuda também. Quem está lá na frente da loja física, dá todo o suporte, aparato. Então, a gente tem... Claro que tem muitas áreas, mas eu quis trazer essas áreas que fazem as coisas acontecerem. Então, gente, não importa por qual canal o importante é se relacionar. Se você não quer ser esquecido pelo consumidor, a gente não sabe quantas marcas estão entrando por dia. A gente não sabe quantas pessoas estão mudando de marcas preferidas. Então, você tem que se manter sempre relacionado. E existe no mercado o famoso CRM, Customer Relationship Management. Que, na prática, aqui na reserva, esse CRM tem um outro nominho. aqui na reserva é criar relacionamentos. Muitos. Esse é o papel do CRM. Porque CRM... Todo mundo fica procurando um CRM como um software. E a gente tem que procurar um CRM como processos. Como eu vou me comunicar? Quando eu vou me comunicar? E por que eu vou me comunicar? Isso é o CRM. Nesse caso, a partir de agora, diante de tudo isso que a gente faz, eu quero trazer sete insights para elevar a experiência do consumidor. Coisas que a gente faz e que a gente está replicando e mostrando para todos vocês que são coisas que vocês também podem fazer. e são insights que qualquer e-commerce pode aplicar. Então, esse é o nosso foco. Número um, criar réguas de relacionamento. Todo dia. Todo dia uma régua nova. Todo dia replicar uma régua nova, testar uma régua nova. E aqui eu trouxe alguns exemplos de régua. Por exemplo, bem-vindo. O cliente se cadastrou no seu e-commerce, automaticamente ele vai receber um e-mail de bem-vindo, com uma mensagem legal, dizendo, poxa, obrigado por você ter escolhido a gente. Você vai lá, conta com a gente. Está aqui um cupom para você ter a primeira conta. Segunda régua. Opa, carrinho abandonado. É praxe do mercado, mas muita gente não faz. Aniversário do mês, do dia. Então, no primeiro mês, já recebe um e-mail de aniversário para o cliente. Navegou e desistiu. Manda outra comunicação também. Baixou de preço. O cliente navegou, saiu. Se aquele produto baixou de preço, manda um e-mail para ele também baixando o preço. Todas essas réguas, a retenção. O cliente está há mais de 13 meses sem comprar com você. Manda um outro e-mail. Puxa, estou com saudade de você. Tá? E eu brinco, comece com uma régua e depois vai atualizando. Tá? Não tenta inventar todas essas réguas juntos. Cria uma, depois cria outra, depois cria outra. E você vai ver que isso só vai ficar complexo depois que você fizer a 30ª régua. Dois, dê voz e escute o seu time. Vai vir ideias poderosas, Vê Vê. Soluções criativas, agilidade e rapidez, foco e resultados. E três, deixe principalmente os pontos de contato sempre disponíveis no site inteiro. Não se esconda. Fale que você está ali para escutar as pessoas. Vê. Número quatro, do limão e limonada. Quem conhece o nosso senhor Rony? Você não pode mudar o problema, gente. Então, a gente tem que fazer achar a solução. E achando a solução é como a gente vai fazer com que as coisas mudem. Vou trazer um problema. Nesse momento, Vivi, de todo mundo em casa, Google Trends, falou que a partir do dia 15 de março, a busca entre malhar em casa, treinar em casa, foi gigante. Nós vendemos moda, nós vendemos roupas. Então, como que a gente pode atuar nesse momento? Simples. A gente identificou essa oportunidade, colocou um banner no site, que comece o treino. Ou seja, a gente pegou todos os nossos produtos que são confortáveis, que as pessoas podem utilizar para fazer os seus treinos em casa. E achou uma oportunidade aí. Então, é se criar. Se a gente não pode mudar o problema, a gente muda e acha soluções. Cinco. Cuidado com o copy. O tom de voz e a comunicação. Isso é mais importante nesse momento, mais do que tudo, Vivi. Então, por isso, a gente sempre fala que a gente prefere o beijo ao aperto de mão. Nesse momento, como a gente vai continuar falando de beijo e aperto de mão nesse momento? Por isso, todo detalhe no seu e-commerce é significativo. Mensagens positivas espalhadas no site inteiro. Perto ou longe juntos. 24 horas com você, mais importante que estamos perto ou longe é estarmos perto. A gente nada mais importante do que o cuidado com as pessoas. Todo detalhe é importante. E, antes de qualquer coisa, fique em casa. Então, assim, a gente espalhar notícias, momentos, frases boas é o que importa. Seis, QPIs de CRM, que é importante muita gente ter. Acompanhar mensalmente o quê? Quantos clientes novos você está tendo para a sua base? Receita por régua, por cada régua, medir quanto você vende. Quantos clientes não compram há mais de 13 meses? Isso é importante, são pessoas que estão saindo da sua base. você tem que atuar em cima. Quem são seus top 500, 50, 10, 100, não importa o número, mas quem são seus clientes VIPs? Esses caras têm que ser a máxima sua. Você tem que saber quem é eles, o nome deles e atuar sempre neles. E quem eram seus clientes VIPs que não compram mais de você? E por que não compram? Se eles eram VIPs, por que você deixou escapar? Tenta recuperar eles. E clientes que ainda nunca compraram de você e você tem um contato. Super oportunidade aí de atuar em cima. Como isso, Vivi? A gente tem novas soluções e ferramentas constantemente, novas formas de ter receita. É isso que as empresas têm que pensar. Então, hoje, a gente tem o reservado. O cliente pode receber uma mala cheia de roupa e ele experimenta na casa dele e só pega aquilo que ele quiser. E aí, a gente só cobra ele depois. faça você, você cria sua camiseta no seu celular, em sua casa ou dentro da loja. Você cria sua camiseta com a sua estampa com a sua frase. Oficina reserva, a gente tem, precisa de ajuste em qualquer roupa, em qualquer loja, a gente vai lá de forma gratuita e faz todo esse ajuste para você e principalmente faça parcerias. A gente chama de penetras. Pegue outras marcas e coloque dentro para você. Se a tua taxa de conversão é de 1%, significa que 99% não compra. São 99% de pessoas que podem comprar outras coisas além da sua marca. Então, Vivi, de tudo isso, qual que é a consequência? Nós temos vendas e tecnologia porque nós temos relacionamento. Essa é a chave de toda marca. Com isso, gente, eu quero dizer que quem quiser saber mais histórias da Reserva, é só pegar o QR Code, tem um livro que conta todas as histórias da Reserva, principalmente sobre relacionamento, tá? Basta dar o play na câmera aí. E, gente, espero ter contribuído um pouquinho nesses 20 minutos com vocês, ter dado alguns insights, quero agradecer e dizer meu muito obrigado por enquanto me ver. Obrigada, Cris. É estranho, Cris, não pedir palmas, sabe? Esse formato, assim, é estranho. Obrigada, Cris. Eu já estou com algumas perguntas aqui para você. Vou lá para a primeira. Cris, sou uma loja que não é de necessidade básica e que foi muito afetado por esse contexto. também sou uma loja pequeno. Como é que eu posso, sem ferramenta, Cris, criar... Pelo que eu estou entendendo, não tem tanta verba de marketing, tá, Cris? Para investir numa ferramenta para criar uma régua de relacionamento. Alguma dica de por onde ele pode começar numa pequena loja, Cris? Sem ter verba, sem ferramentas loucas, eu vou dar uma dica. Primeira dica. Pega uma ferramenta chamada Excel. Talvez muita gente não conheça, mas é uma ferramenta fantástica. Seleciona seus tops sem clientes. Pega uma outra ferramenta que talvez as pessoas não conheçam chamada Telefone e tem um aplicativo chamado WhatsApp. Liga, liga, dizendo, Vivi, tudo bem? Aqui é o Mago da Reserva. Quero dizer só para você que nesse momento tudo vai dar certo, tudo vai estar bem e para a gente poder contribuir de alguma forma, eu estou mandando agora para o seu WhatsApp um cupom de desconto. Tá bom, Vivi? Quando você se sentir à vontade, basta usar e qualquer coisa à sua disposição. Muito obrigado. 40 segundos dos seus top 200 clientes. Duas ferramentas quem eu preciso de verba e não preciso de dinheiro. Bacana, Cris. Vinícius da Silva. Cris, como se sobressair com o Omnichênio no cenário atual quando as lojas voltarem a abrir? Fantástico. Tudo eu falo é comunicação. Então, nesse momento que você está dizendo vai estar junto de novo. Em breve, você vai poder visitar as nossas lojas. em breve, a gente vai estar junto presencialmente. Então, nesse caso, o tom de voz e a comunicação dizendo assim, daqui a pouco eu estou te ligando de novo para você me visitar. Eu acho que esse é o grande segredo. Não existe uma receita de bolo aí. Bacana. O Charles Chan pergunta, Cris, em Omnichênio, aqui ou lá fora, além da reserva, que outras redes você usa para se inspirar? Vivi, é difícil a gente se inspirar em Omnichênio porque lá fora é exatamente diferente aqui do Brasil culturalmente e falando de legislação. a gente gosta nesse momento é de pegar Oi. Pegar? Cortou, Cris. Aí, desculpa. E agora, voltou? Voltou. Maravilha, gente. Nesse momento, a gente pega uma pitada de cada varejista, uma pitada de cada ponto para a gente pegar o que está sendo feito. A gente se inspira muito na Amazon dos Estados Unidos, na Everlast da Europa, enfim, a gente vai pegando algumas pitadas de cada um e transformando para o nosso negócio. Bacana, Cris. Cris, querido, muito obrigada. Prazer te receber desta forma também aqui nos nossos eventos. Prazer, muito obrigada pelo conhecimento que tu trouxe. Tenho certeza que vai inspirar muitos aí a olharem de uma forma diferente aí, mesmo nesse momento difícil. Obrigada, querido. Um abraço. Eu que agradeço. Vivi, beijo pra todo mundo, paz no coração. E vamos passar. Mente forte. Vamos junto. Isso vai passar. Cris, se você tiver uns três minutinhos, dá uma olhada no chat aí. Ficou algumas perguntas que não deu pra trazer pra cá. Se você puder responder lá, eu agradeço. Tá bom? Considere feito. Obrigada, querido. Um abraço. Tchau.